E fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Arquivo Ativo, certo galera? E bom galera, aqui no vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais um vídeozão top pra vocês, certo galera? Um vídeozão de Bet365, mais uma estratégia de Bet365 pra vocês estarem lucrando, certo galera? Então galera, peço que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo pra vocês realmente entenderem como funciona essa estratégia, beleza? E assistam esse vídeo também até o final, certo? Pra vocês realmente entenderem como funciona, certo? Essa estratégia, pois é uma estratégia bastante top, eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa estratégia. Mas antes de começar, é claro galera, se você não for inscrito, já vai se inscrevendo no canal, porque o canal está com a meta. E daqui pro dia 28 desse mês, chegar aos 600 inscritos, galera, então se inscreve aí, certo? Será se a gente consegue chegar aos 600 inscritos daqui pro dia 28 desse mês, então se inscreve aí. E também deixa seu like pra fortalecer o canal, certo? E aqui na descrição desse vídeo, vai ter um código do Kawaii pra vocês ganharem 500 reais. É só baixar o Kawaii e inserir o código que vai estar na descrição desse vídeo. O código é por tempo limitado e foi vazado por um criador de conteúdo. Então baixe já o Kawaii, insira o código que está na descrição desse vídeo e ganha 500 reais pra apostar como quiser na Bet365. Enfim, bora pro vídeo, certo? Como é que vai funcionar essa estratégia, certo? Prestem bastante atenção e assiste esse vídeo até o final, certo? Primeiramente galera, ó, antes de eu explicar a estratégia pra vocês, certo? Eu vou estar mostrando aqui o site da Flash Score de novo, certo? E galera, o canal tem um grupo, certo? Algumas pessoas pedindo pra eu criar um grupo no Telegram pelo canal, mas o canal já tem um grupo, certo? No WhatsApp que vai estar na descrição desse vídeo, beleza? O grupo. Se você quiser entrar, o grupo vai estar na descrição desse vídeo. Bom galera, ó, esse é o melhor site pra análise, beleza? Esse é o melhor site pra análise que você vai ver hoje, cara, ó. Vamos pegar aqui o jogo da Argentina que é hoje, 10 horas, inclusive, cara, a Bet tá dando aí 20 reais gratos pra esse jogo aqui da Argentina, né? 20 reais gratos. Eu apostei na Argentina, uns 20 reais que a Bet me deu, eu apostei na Argentina. Olha só, é o melhor site pra análise que existe esse site aqui, cara, certo? Melhor site pra análise, bastante top, certo? Então, aqui, é o nome do site Flashscore, certo? Vocês, é... Eu aconselho vocês a utilizarem, né, esse site aqui pra vocês analisarem as partidas, né? Enfim, bora explicar aqui a estratégia pra vocês, como funciona, como realmente vai funcionar, certo? Bom, aqui você vai escolher, né, primeiramente um jogo aqui, você vai vir na opção de gozo e vai pegar um jogo aqui mais de 2,5, beleza? Eu peguei esse jogo aqui da Inglaterra e Dinamarca como exemplo, certo? Só pra explicar a estratégia pra vocês, certo? Porque eu acho que esse jogo vai ser um pouquinho truncado, certo? A Inglaterra tem uma defesa bastante top. A Dinamarca também é um time bom, certo? Tem tudo pra ganhar a Euro, vem jogando aí muito bom, certo? E tem tudo pra ser um jogo duro, né, cara? Um jogo aí de um gol, certo? Mas eu peguei aqui, tô pegando aqui só pra mostrar pra vocês como funciona essa estratégia, certo? Mas pode sim sair 2 gols e meio, certo? Pode sim sair 2 gols e meio, sim, nesse jogo da Inglaterra. Então como é que vai funcionar, galera, essa estratégia? 2 gols e meio, você vai escolher um time mais de 2 gols e meio. Você vai vir novamente na opção, vai escolher mais outra equipe. E novamente na opção aqui de gols, você vai pegar um ambos marcas, certo? Depois você vai vir aqui em mais outro jogo, certo? E vai pegar aqui... Pera aí, cara, eu coloquei isso aqui do outro. O que está saindo o áudio? Vai vir aqui em outro jogo e vai pegar mais ambos marcas. Então, galera, se vocês observarem aqui, Certo? São tudo, tudo odds altos, certo? Eu peguei aqui esse jogo como exemplo pra vocês. Não quer dizer que vai dar sim, mas... A estratégia de hoje é essa daqui. Você vai pegar um jogo mais de 2 e meio, certo? E o outro jogo, você vai pegar ambas marcas sim e ambas marcas sim. Um jogo mais de 2 e meio e dois jogos ambas marcas, ambas as equipes marcas, certo? A ideia, né, dessa estratégia é pegar odds grandes, odds verdadeiramente grandes, né, cara? Você apostando aqui de 10 reais, né, você vai ter um lucrozinho top, cara? Um lucrozinho de 106 reais. Lucro líquido de 96 reais e 26 centavos. Então, é bastante top, certo? Você pega uma apostinha aqui de 100, você vai lucrar em 1062 reais de lucro, certo? Bastante top essa estratégia. Certo? Então, é isso daí que ela é a estratégia, foi essa daqui, certo? O código do kawaii vai estar na descrição do vídeo pra vocês ganharem 500 reais, né? É só baixar o kawaii, inserir o código, né, que está na descrição desse vídeo e é isso daí, galera. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí. Bora rumo a 600 inscritos, então se inscreve aí e ativa o sininho de notificação. Os vídeos saem todos os dias, sempre, uma hora da tarde aqui no canal, galera. Todos os dias, se o YouTube não te notificar, certo? Você pode vir todos os dias e que sempre, uma hora da tarde no canal, que sempre irá ter vídeo, beleza? Então, é isso daí, galera. Certo? Eu estou postando os vídeos agora todos os dias, vídeos editados, certo? Pra vocês, pra ficarem mais interessantes aí os vídeos. Deixa seu like, compartilha esse vídeo e comenta o que você achou do vídeo. Valeu, galera. Temos muito, não.